Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Esquadra Consultoria. Eu sou Shirley, coordenadora de projetos. E hoje, quero falar com você sobre uma outra novidade trazida pela Instrução nº 1 de 2022, da Lei de Incentivo à Cultura. Ficou curioso em saber qual a novidade de hoje? Então, não deixe de assistir esse vídeo. E lembre-se, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber com exclusividade as novidades que postamos em nosso canal. A Instrução nº 1 de 2022 trouxe várias novidades de procedimentos normativas para aprovação, execução e prestação de contas de projetos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura. Mas o que é a Lei de Incentivo à Cultura? Em alguns vídeos anteriores, não deixe de assistir, eu comento um pouco sobre o que é a lei, projetos, limites e outras informações. Mas saiba que a Lei de Incentivo à Cultura permite que diversos projetos culturais aconteçam anualmente aqui em nosso país, graças a este importante mecanismo de fomento e, claro, ao patrocínio e doação de empresas tributadas no lucro real e pessoas físicas pagantes de imposto. Mas agora, eu preciso te contar que você pode ter mais projetos junto à Lei de Incentivo à Cultura. Por quê? Porque essa instrução trouxe algumas novidades. Por exemplo, o projeto é limitado a R$ 500 mil e a quantidade de projetos e de valores ativos vão em conformidade com o tipo do CNPJ. Vamos para um exemplo. Você que é pessoa física ou tem um MEI pode ter dois projetos ativos que totalizem R$ 1 milhão, R$ 500 mil cada projeto. Outro exemplo, empresas limitadas e outras pessoas jurídicas, por exemplo, sem fins lucrativos, podem ter até oito projetos com um limite de R$ 6 mil. Então, é muito importante que você estude a instrução porque lá ele vai trazer empreendedores individuais e outros tipos de segmentação de cada empresa. Então, é importante que você saiba esses limites para protocolo de projetos e teto de cada projeto que você vai submeter junto à Lei de Incentivo à Cultura. Mas, não se preocupe, se o seu projeto, de acordo com a singularidade, o tipo do projeto, pode haver alguma exceção sim. E isso é a instrução normativa que vai trazer para você. Gostou desse vídeo? Então, curta! Compartilhe esse conteúdo com alguém que está iniciando a escrita de projetos e não sabe qual é o teto ou qual a quantidade de projetos que pode ter. Está com alguma dúvida? Comente! Entre em contato conosco. Estamos à disposição. Gostou do vídeo? Obrigada e até a próxima! Tchau!